Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Antes de começar, dois jabás rápidos aqui. Primeiro, que você também nos acompanhe em podcast através das plataformas de áudio. E segundo, que você também conheça todas as soluções e experiências oferecidas pelo PSEG, idealizador deste canal. Você provavelmente já deve ter ouvido algum economista falando sobre externalidades. Mas afinal, o que são externalidades? Hoje, a ideia é que a gente possa discutir um pouco deste conceito econômico. Atualmente, no Brasil, nós estamos fazendo uma enorme discussão sobre queimadas, poluição, enfim. Estes são exemplos de como os economistas falam sempre sobre externalidades. Mas a externalidade, na prática, ela diz respeito a tudo aquilo que o consumo privado, o consumo ou a produção de um bem ou serviço, causa para toda a sociedade. Haroldo, mas que diabo significa isso? As externalidades, elas ocorrem quando a produção ou o consumo de um bem ou serviço afeta um terceiro que não está diretamente associado com o consumo ou a produção deste bem ou serviço. A principal característica das externalidades é que elas são valorizadas pelas pessoas, mas não são transacionadas no mercado. Haroldo, você está falando um economês que eu ainda não entendi que diabo significa esse negócio de externalidade. Vamos imaginar aqui o exemplo típico que é o consumo de tabaco. O vulgo fumar o nosso cigarrinho. Quando uma pessoa fuma um cigarro, o benefício é apenas desta pessoa, mas quando ela está consumindo este cigarro, ela está causando um efeito, um impacto para terceiros. Seja, por exemplo, o impacto causado na saúde das pessoas que acabam sendo fumantes passivos, ou seja, que acabam sendo impactados pelo consumo de uma única pessoa. Apesar do meu exemplo aqui do cigarro, as externalidades, elas podem ser positivas, como também podem ser negativas, ou seja, o consumo ou a produção de um bem, ela também pode ser benéfica para a sociedade, trazendo o que nós chamamos de externalidade positiva. Por outro lado, ela pode trazer um impacto negativo, neste caso uma externalidade negativa. Em 1920, Arthur Pigou, um economista inglês, apresentou em seu livro uma das primeiras ideias sobre este conceito. Ele observou que as empresas perseguiam os seus próprios interesses e não levavam em consideração os custos externos, ou seja, os custos para a sociedade derivados da sua atividade econômica. Em outras palavras, as empresas não tinham estímulos para internalizar os custos sociais totais das suas ações, o que causava em economia e causa o que nós chamamos de perda de bem-estar, ou o vulgo peso morto. Pessoal, o que é interessante colocar aqui é o seguinte, como os consumidores e, do outro lado, os produtores, não levam em consideração os custos externos das suas ações, o equilíbrio de mercado não é eficiente. Eu estou aqui dando o exemplo do Pigou e ele mesmo, em seu livro, citou uma situação onde um empreiteiro construía uma fábrica no meio de um bairro. Quais são as externalidades, os custos sociais enfrentados pelos moradores deste bairro? Veja que a construção desta obra trará alguns impactos, seja poluição, seja congestionamento, seja ruídos e barulhos. Portanto, essas são as externalidades, estes são os custos sociais derivados desta obra. Veja aqui, custo social que eu estou chamando de custo externo. Aliás, até para melhorar essa nossa definição, o que é um custo social? O custo social é a soma dos custos privados, ou seja, o custo assumido pelos indivíduos e o custo assumido pela sociedade, ou seja, os custos externos. Portanto, o custo total de se produzir um bem ou serviço é a soma do custo privado mais a soma do custo externo. Vou dar um outro exemplo aqui para vocês. Um exemplo até mesmo típico de externalidade é o consumo de álcool ou de bebidas alcoólicas. Quando o indivíduo ingere bebida alcoólica, veja que o consumo pelo indivíduo causa um impacto para as demais pessoas. Mas quais são esses impactos? Veja que uma pessoa bêbada no trânsito pode causar um impacto severo para os pedestres ou até mesmo para a saúde pública, se for uma pessoa que tiver cirrose ou até mesmo doenças derivadas do alcoolismo. Quem irá arcar com estes custos serão a sociedade se ele fizer o tratamento, por exemplo, no serviço público de saúde. Além disso, a sociedade tem outros custos. Aumentar o policiamento, aumentar a assistência médica e social. Então veja, o consumo de álcool das bebidas alcoólicas por um indivíduo traz um impacto para a sociedade que não necessariamente é aquele envolvido no seu consumo. Então isto é uma externalidade. No caso do consumo de álcool, eu estou dando o exemplo de uma externalidade negativa. Ou seja, neste caso, o consumo de um bem ou um serviço por um indivíduo é prejudicial a um terceiro. Isso é o que define o que nós chamamos de externalidade negativa. Você provavelmente deve conhecer inúmeros exemplos de externalidades negativas. Seja uma música alta derivada de uma festa perto do seu condomínio ou do seu prédio, seja até mesmo o efeito da poluição, o efeito até mesmo das queimadas que nós estamos discutindo tanto recentemente, até mesmo congestionamento, dentre outras atividades. Quando nós temos uma externalidade negativa, o custo social é muito maior do que o custo privado. E nesta situação de externalidade, nós temos uma ineficiência econômica. Como vocês devem ter percebido, as externalidades negativas constituem falhas de mercado. Desta forma, para aumentar a eficiência econômica e aumentar o bem-estar, é necessário que haja uma intervenção governamental. Quando nós falamos de intervenção governamental, o governo pode atuar de diversas formas. Por exemplo, através da tributação. Um exemplo típico é o que nós chamamos de imposto pigoviano. O objetivo do imposto pigoviano é, de fato, reduzir o consumo dos bens e serviços que geram externalidades negativas, de forma a conduzir o equilíbrio de mercado para um ponto de eficiência. Na prática, todo esse economês, eu estou dizendo o seguinte, pega o cigarro. Por que o governo tem uma alíquota média de tributação muito maior para cigarro ou até mesmo bebidas? Porque são bens que geram externalidades negativas. E o objetivo aqui, neste momento, é reduzir o consumo destes bens que geram externalidades negativas e conduzir a sociedade para um ponto maior de eficiência econômica. Além, é claro, da tributação, o governo pode atuar através de cotas e através de regulação. Seja impondo limites para a poluição ou através da imposição de regras e normas, especificamente sobre o sistema de produção de algumas empresas. No entanto, como eu mencionei, nem toda externalidade é negativa. Elas também podem ser positivas. Exemplo típico de uma externalidade positiva é a educação. Um indivíduo com maior nível de conhecimento e educação provavelmente irá trazer um benefício muito maior para os demais membros da sociedade. Um outro exemplo de externalidade positiva é a vacinação. Quando o indivíduo é vacinado, não vai sofrer, por exemplo, de uma determinada virose ou de uma determinada doença, e isso traz um impacto positivo para a sociedade. Neste caso, o governo pode atuar através de subsídios, ou seja, subsidiando e direcionando recursos para estimular essas atividades que geram externalidades positivas. Em um mercado livre, os produtores e até mesmo os consumidores ignoram os custos externos. E é extremamente importante que você passe a olhar o papel e a importância da externalidade no seu dia a dia. Vou aqui para a gente fechar essa nossa discussão, comentar alguns programas no Brasil. E nós vamos falar mais aqui também. Um deles é o Renovabil. Ele é um programa justamente para estimular a produção de biocombustível. Mas por que eu estou falando isso? Porque o etanol, por exemplo, ou o biodiesel, ele emite menos gás de efeito estufa comparativamente ao seu fóssil de referência. Por exemplo, a gasolina. Ou seja, o etanol, ele é um combustível que gera uma externalidade positiva em relação à gasolina. Então nós poderíamos aqui dar exemplos diversos sobre externalidades e como o governo ou a sociedade devem atuar para conduzir a um mercado mais eficiente. That's all folks! Isso é tudo pessoal! Se você gostou, não se esqueça de curtir e acompanhar tanto o nosso canal no YouTube quanto o nosso podcast nas plataformas de áudio. Valeu!